Felipe Luiz, Flamengo toma a iniciativa do jogo, tem cruzamento, Frazan tirando, Bruno Henrique, Felipe, nas costas do Gilberto Copa América com a seleção brasileira, Ney na dividida, Felipe pra trás O Jonny volta pelo lado, quando tem a... Ganso Um Flamengo, zero Fluminense, Ganso Felipe Luiz ganha, bonito, Gilberto Cobrança de Felipe Luiz Mais uma vez Gilberto Deixou ali bonito com nem bola dividida, Gilberto Clássico, Fluminense já teve algumas boas chances Um pro Flamengo, zero pro Fluminense, Daniel Joga com a Chape na próxima rodada